Música Hey! Pra quem ainda não me viu por aqui, eu sou a Lua Blanco e eu tenho um canal no YouTube. Se você quiser conferir, pode clicar por aqui. Volta e meio no meu canal, eu falo sobre a minha confusão bilíngue e como é ter sido alfabetizado em inglês e morar no Brasil e ter dois idiomas constantemente brigando e se bagunçando dentro da minha cabeça. E eu também dou dicas pra quem quer aprender a falar inglês, eu comento algumas expressões que existem no inglês e não existem em português e vice-versa. E o Brazos achou bacana e me convidou aqui pra fazer outro vídeo dando dicas pra vocês. Então vamos lá? Ok, go! Todo mundo fala que a pronúncia do inglês é uma coisa de louco. Tá, pode até ser verdade, mas qualquer idioma que a gente não domine ainda é uma coisa de louco. Alemão, por exemplo, é uma coisa de louco. Pros americanos também, pra falar português também é muito difícil pra eles. Eles têm um sotaque que é bem difícil de pronunciar. E eles ficam falando assim, achando que eles estão abalando o Brasil, mas não estão. Então relaxa, tá? Porque de sotaque e dificuldade de pegar a pronúncia exata de um idioma novo é totalmente normal. E tem gente que pode até achar engraçadinho. Oh, he's so cute, he has a Brazilian accent. Só que, às vezes, esse sotaque pode interferir na pronúncia e criar confusão no entendimento do que você está falando. E é com isso que a gente tem que tomar mais cuidado. Então vou citar algumas instâncias que você tem que ficar mais atento, tá? Por exemplo, tem gente que tem a mania de engolir o som de i no final das palavras. E se você for falar com um nativo ou com qualquer outro falante de inglês, isso pode criar uma confusão. Imagina que você está num Starbucks em Nova York e você vai no balcão e fala I want a coffee. Não é o coffee, você esqueceu o i, você fala I want a coffee. A pessoa vai entender I want to cough, ela vai sair de pedra e vai tossir em cima de outro. Porque cough é tossir em inglês e café é coffee. Então se você engolir o i, vai parecer que você está falando outra palavra. A pessoa vai fazer assim, sai. Na hora de falar coffee, você tem que exagerar mesmo. Coffee, não tenha preguiça. Outras palavras que também dão esse problema são city e sit. City, entendeu? I. Copy. Se você não falar copy, vai virar cop. Corra que os tiros vêm aí. A palavra party é festa e é muito importante porque nós gostamos muito de festas. Mas se você não pronunciar certo, a pessoa vai entender part. Em vez de you want a party, vai ser you want a part. Part é tipo uma parte de alguma coisa que não vai fazer sentido na sua frase. E a pessoa vai te olhar e vai falar what the hell? E vai embora. E você vai ficar sem a festa e sem dignidade. Hurry significa pressa. E você pode usar pra muitas coisas, tipo, hurry up. Or will you hurry already? Or várias outras instâncias. Se você tiver preguiça com essa palavra, vai sair her. E her é ela em algumas estruturas. Se você gritar pra pessoa her, ela vai te ignorar. Ela não vai nem te zoar porque ela nem entendeu direito o que você tentou dizer. Você vai ser uma pessoa dispensada na sociedade. Movie é muito parecido com move. Mas a diferença é o i. Então não chame alguém para assistir um move. Porque essa pessoa vai rir de você. E mesmo que ela não seja uma pessoa que faça bullying, como eu, ela vai ficar constrangida por não saber o que você quer fazer no move. Então fale movie. Se empolgue. Story e store também são muito parecidos. Os sentidos são totalmente opostos. Se você não falar story, a pessoa vai falar tell me a store. Vai achar que você tá tentando contar uma loja. Então, story, se empolgue no i do final das palavras pra todo mundo ter certeza do que você tá falando. Tá? Também tem aquele famoso som de i no meio das palavras. É sempre o i que dá problema. Porque as pessoas têm preguiça de esticar o i um pouco mais. E no caso do i no meio das palavras, se você não esticar como precisa, acaba virando uma palavra totalmente diferente que também muda o sentido do que você tá tentando dizer. Por exemplo, ship and sheep. São duas coisas muito diferentes. E um pouquinho de preguiça na hora da pronúncia já muda totalmente o que você tá dizendo. I'm here taking care of my ships. Como é que o pastor vai falar? Tá cuidando dos navios? Não dá muito certo, né? Mas tem outras combinações até um pouco mais complicadas, que é o caso de sheet, que é lençol, e shit, que... A gente não vai estar traduzindo hoje, tá? Ou beach e bitch. Você tá tipo xingando geral e tá mó climão, e tudo ficou meio estranho e você nem entendeu porquê. Você só tá falando de lençol e de praia, sabe? Tipo, tô na mó inocência, cara. Só que não. Você acabou de xingar o povo todo de bitch. E nem sabe. Então tem que tomar cuidado com os i's. Aproveitando que a gente tá falando sobre o fonema i, eu vou avançar mais um pouquinho e ressaltar um erro que acontece com frequência nos brasileiros que estão falando inglês. Que é quando pronunciam o ey no final das palavras em inglês como se fosse e i do português. Por exemplo, money e Disney são palavras que terminam com aquele mesmo i lá atrás. A gente não precisa botar um ey por ter y. Não é money e Disney, né? Disney. I. Tem gente também que gosta de inventar uma nova pronúncia pra alguma palavra em inglês e tá crente que tá bafando. Mas não tá. Em inglês tem um monte de palavras que carregam na primeira sílaba. A sílaba tônica tá lá no início. Por exemplo, accent, substitute, different. E por aí vai. Só que várias palavras não obedecem essa lógica. que isso não é uma regra fixa do inglês. Por exemplo, a palavra control, a tônica tá ali no final. É uma oxítona. Mas aí tem gente que fala, dá um control C, control V. Crente que tá acertando, mas tá errado, gente. Control. Control C. Control V. Eu tenho control. Inventou e acha que tá certo. Ou seja, tá complicando mais do que precisa. Às vezes é bem mais simples. Control. Viu? Muito fácil. Mas esses erros são super normais. Então a melhor coisa a fazer é correr pro braço pra eles te ajudarem a aprender a pronúncia certinha tanto na sala de aula quanto em casa com os áudios do curso. E assim não rola o risco de você ficar cometendo esses erros na hora de você se comunicar. No método do curso você vai ver que eles são muito cuidadosos com isso. Eu pessoalmente conheci o método há pouco tempo e eu fiquei impressionada com o zelo que eles têm de ver os alunos deles falando de uma forma muito fluente e correta. Então se você não conhece o método deles, clica aqui pra você conhecer os vídeos super legais e divertidos que eu fiz explicando melhor como funciona o método de ensino do braço. Até a próxima! I hope to see you guys soon. Good luck with your English. Bye!